Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 21 de setembro de 2020. Vamos continuar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologias que temos para a internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná. Continuamos aqui com o nosso estudo sobre o cabeçalho do protocolo TCP e protocolo UDP. Nós já verificamos aqui o cabeçalho TCP, que está no RFC 793, e agora nós vamos para o cabeçalho UDP, que está no RFC, vamos pesquisar agora. Então vamos pesquisar pelo cabeçalho do protocolo UDP. Vamos acessar o site rfceditor.org, vamos buscar aqui por UDP, e vamos encontrar o padrão aqui, UDP RFC 768. UDP significa User Datagram Protocol. Na literatura, a gente costuma chamar o datagrama UDP como, às vezes, segmento UDP, porque ele se encontra na camada de transporte. Mas o certo, o ideal, seria a gente chamar de datagrama. Por quê? Porque o UDP nada mais é que uma extensão do datagrama IP para o usuário. O usuário é o programador lá que desenvolve o sistema de aplicação. Então, por isso que a gente costuma chamar o UDP de datagrama, que seria o mais correto. Mas eu já vi alguns autores aí não considerarem errado falar segmento UDP também. Aqui nós consideraremos como datagrama. Então, aqui eu tenho bem de início já como funciona, como é o formato do cabeçalho do datagrama UDP. A gente pode ver aqui que ele vai de 0 a 31 bits. São 32 bits, né? Representados como cabeçalho. Nós temos a porta de origem, porta e destino. A gente sabe, a gente já verificou lá no TCP, né? Como que funciona o source port e o destination port. A gente sabe que esses números são de 0 a 65.535. Temos as portas conhecidas, well-known ports, e temos as portas altas. A gente já estudou também como eles funcionam. Então, recomendo aí retornar aos primeiros vídeos lá do TCP. Logo, buscando um pouco os vídeos anteriores, é possível encontrar essa informação. O próximo campo que nós temos aqui é o campo length. Que é o campo de tamanho. Ele também representa de 0 a 65.535. 1 bit aqui é igual a 8 bits, ou seja, é igual a 1 byte, certo? Então, 1 bit é igual a 1 byte. O tamanho máximo do meu datagrama UDP é aproximadamente 65 Kbytes, que eu consigo colocar de informação em um datagrama apenas. Que é ali, se a gente olhar com detalhes, sem descartar o cabeçalho TCP ou o cabeçalho IP, é muito próximo do que ele pode encapsular em um datagrama IP. Então, o datagrama IP pode carregar aproximadamente 65 Kbytes, ou seja, um datagrama UDP preenchido. E na sequência, aqui nós temos o campo check-sun. Aqui está o campo check-sun. Muito bem. O campo check-sun, ele é também de 16 bits. Check-sun tem uma coisa interessante. Eu vou explicar aqui como que funciona o campo check-sun. Mas para isso, eu também vou abrir aqui o RFC Editor. E nós vamos abrir também o cabeçalho TCP. Que é RFC 793. Então, o cabeçalho do datagrama do segmento TCP já está aqui. Ele também tem um campo check-sun, 16 bits. E o UDP também tem um campo check-sun, os dois são de 16 bits. Ou seja, de 0, 65, 535. Para explicar o check-sun, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou explicar o cálculo, a gente já fez o mesmo cálculo usado com o datagrama IP. Então, vale a pena voltar nos vídeos anteriores, que é apenas uma soma de verificação. E aqui eu vou explicar o que é feito check-sun. Para ilustrar melhor, eu vou precisar aqui do OpenBird. E nós vamos ver o seguinte. Tanto o TCP ou o UDP, a gente tem aqui. Tanto o TCP ou o UDP, a gente tem um cabeçalho aqui. Esse cabeçalho, ele tem uma informação de check-sun. Em algum canto aqui, ele tem informação de check-sun. E aqui nós temos os dados. Aqui eu estou na camada de transporte. Certo? O que acontece é necessário que este segmento seja repassado para a camada de baixo, que é a camada de rede. E aqui nós podemos, aqui nós temos na camada de transporte TCP ou UDP. Na camada de rede, nós temos o protocolo IP. Quando essa informação chegar aqui na camada de rede, nós preencheremos um cabeçalho IP, que também tem o check-sun próprio. E aqui nós temos um datagrama. O check-sun, vou circular em vermelho aqui, o check-sun do cabeçalho IP, o check-sun executado pelo IP é apenas do cabeçalho, certo? O check-sun do segmento TCP, ele inclui o que a gente chama de pseudo-header, ou seja, pseudo-cabeçalho. Então, o check-sun do TCP ou do UDP, ele é de tudo. Toda essa informação. Aqui fica um pouco estranho, a gente tem um pseudo-cabeçalho, mas para que serve, né? Então, observem aqui. Primeiro, vamos ver a questão de calcular o check-sun. O datagrama IP, o check-sun é apenas do cabeçalho. Muito bem. Agora, do TCP e do UDP, é de todo o segmento. Então, a gente tem toda a informação, ela é calculada com o som de verificação, inclusive o pseudo-cabeçalho. O pseudo-cabeçalho a gente pode encontrar na sequência aqui, o UDP é bem fácil, já é o próximo pseudo-cabeçalho. Ele tem IP de origem e IP de destino, o campo zero, o protocolo que ele aponta, que é o UDP, e o tamanho do datagrama UDP. No TCP é a mesma coisa, só vir um pouco mais à frente aqui, a gente encontra também o pseudo-cabeçalho. Aqui está ele, ó. IP de origem e destino é o mesmo pseudo-cabeçalho, é o tipo do protocolo, e o tamanho do segmento TCP. Então, nos dois aqui, nós temos o pseudo-cabeçalho. Qual que é a utilidade do pseudo-cabeçalho? A ideia do pseudo-cabeçalho é a seguinte. Imagine que a gente precisa aqui, nós temos quatro informações aqui para identificar origem e destino. Essas quatro informações são as seguintes. Eu vou escrever aqui, ó. Nós temos endereço, nós temos aqui endereço de origem e endereço de destino. Aqui nós temos porta de origem e aqui porta de destino. São quatro informações. Quando eu tenho a minha aplicação aqui em cima, eu preciso que ela informe como que ela quer se comunicar. Se ela quer se comunicar com qual IP e com qual porta no destinatário. Mas observem que essa informação, ela não pode ser enviada diretamente do app, ela não pode ser preenchida diretamente no datagrama IP. Por quê? Porque estaria interferindo aqui no modelo de camadas, né? Ou seja, eu não posso acessar diretamente a camada de rede sem utilizar a camada de transporte. Essa questão, poder ou não, que eu quero dizer é o seguinte. Não é o correto ali a gente utilizar direto a camada 3. É possível utilizar? É possível utilizar até a camada 2 se a gente quiser. A gente já viu alguns scripts aí que a gente fez para testar. Mas aqui no caminho normal, ali via sockets, um aplicativo, ele se comunica com a camada de transporte e repassa essa informação para a camada de rede. Para isso, nós temos o pseudo cabeçalho. Para que a gente coloque o endereço IP de origem e destino aqui no pseudo cabeçalho. Então, o endereço IP de origem... Vamos voltar aqui. Então, o endereço IP de origem e destino são preenchidos aqui, no pseudo cabeçalho. Certo? Então, aqui nós temos IP de origem no pseudo cabeçalho. A porta de origem e destino não precisa, já estão no cabeçalho normal do TCP ou do UDP. Então, essas quatro informações, elas já estão aqui na camada de transporte. Vejam só, por causa do pseudo cabeçalho. Quando chega na camada de rede, o pseudo cabeçalho é utilizado e é removido. Certo? Então, aqui tem o pseudo cabeçalho. Vamos colocar aqui o pseudo cabeçalho. Ele é tratado e ele é removido. Certo? Então, essa é a ideia de utilizar um pseudo cabeçalho. Então, vamos ver aqui. Nós sabemos agora que o check-sun, ele é executado. Tem até uma descrição aqui. São 16 bits com somas de complemento de 1. que computa totalmente o check-sun. Onde que ele diz aqui? Do cabeçalho e do texto. Então, o check-sun também cobre 96 bits do pseudo cabeçalho. Muito bem. Então, aqui, logo abaixo, a gente já tem o pseudo cabeçalho. O legal disso é como dessa soma de verificação acaba garantindo também ali que aquela comunicação entre aquela origem e aquele destino. Um comentário interessante aqui sobre o pseudo cabeçalho. Vejam lá que quando a gente utiliza, né? Essa é uma desvantagem aqui da gente utilizar o... do IPv4 para o IPv6. É uma vantagem de utilizar o IPv6. Por quê? No IPv4, a gente precisa alterar o header check-sun do datagrama IP e a gente precisa ali associar o número de porta. Então, no momento que você muda o número da porta e o endereço IP de origem e o número da porta de origem, que é o que o NAT, Network Address Translation, faz, você tem ali uma... uma sobrecarga, né? De um servidor que faz isso. Então, temos um firewall ou um roteador que faz um NAT. Ele gera uma sobrecarga ali no datagrama IP, TCP e UDP para fazer aquela conversão de endereço e porta. Para fazer aquela associação ali de endereço e porta e sair com endereço IP e porta diferente para a rede pública. Então, aqui a gente consegue ver essa questão. Bom, quem quiser ver como funciona o check-sell eu vou deixar o link no vídeo, abaixo aí. E aqui, praticamente, nós encerramos aí como funciona o datagrama UDP. Certo? Então, como funciona o datagrama UDP, a gente já conseguiu compreender aqui que foi mais fácil aí que... que trabalhar do que trabalhar com o TCP. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção aí. A gente praticamente encerra aqui o TCP e UDP. Eu faço mais um vídeo ali para a gente fazer uma comparação de como... uma comparação ali do TCP e UDP com o script ali para a gente ver como que eles se comportam ali em relação à perda de pacotes e conexão. Obrigado pela atenção. Até lá.